Alunos de 5 anos da Rede Municipal de Ensino em Governo Adovladares participam de uma colônia de férias por meio de um projeto em parceria com a Secretaria de Educação do município. As atividades consistem em conhecer um pouco sobre alguns países de língua inglesa. Eu gostei disso aí, balança! Cada sala representa um país. Os estudantes participam das atividades de forma lúdica e interativa por meio de brincadeiras, vídeos e material didático, mas tendo sempre o inglês como diversão. Na colônia de férias a gente vai fazer uma verdadeira viagem por quatro países de língua inglesa. A gente está preparado e estruturado para atender, são seis turmas. Cada turma pode receber até 60 alunos. Então a gente está preparado para receber até 360 alunos da rede pública municipal. A semana de brincadeiras e aprendizados é realizada no polo de transformação digital. É a colônia de férias Fanoic e Yes I Can. Parceria entre a Secretaria de Educação de Governador Valadares e o Instituto Brasileiro de Gestão Social. Ao longo desses dez meses a gente já conseguiu perceber, além, claro, da receptividade de todas as escolas, a gente conseguiu perceber que os alunos têm um nível de interação, engajamento e participação muito grande. A metodologia contempla aulas lúdicas, aulas práticas, com bastante material didático, usando o cotidiano dos alunos, usando brincadeiras, usando músicas para fazer o ensino e o aprendizado de língua inglesa. E com essa maior interatividade, com essa maior participação, através da metodologia lúdica, a gente consegue perceber que os alunos conseguem avançar mais, aprender mais e de maneira mais natural a língua inglesa. O projeto é voltado aos alunos da Rede Municipal de Ensino e se estende até o dia 17 de outubro. A coordenadora pedagógica avalia a iniciativa. A gente já começa a ver, estamos logo no início ainda das atividades, mas já percebemos como que eles se engajaram e já aprenderam aí um pouquinho sobre os países, sobre a Austrália principalmente, animais da Austrália. E a gente já pôde perceber com as crianças que estão aqui hoje, como que o projeto dentro de sala de aula já fez diferença, porque eles conseguiram interagir, já se sentiram bem mais à vontade diante de uma história contada totalmente na língua inglesa e as músicas que já cantaram. Então, para a gente é muito satisfatório ver isso. Fala um pouquinho para a gente, o que você está colorido? Um crocodilo, mas em inglês se fala crocodiles. É, então, chegou a hora de colorir, por enquanto eu vou escrever. Aí agora, quando eu terminar, eu vou colorir o pontinho e o negócio do meu nome. O que você aprendeu aqui hoje? Os animais da Austrália. E qual animal que você mais gostou? Koala. Koala? Você sabe falar koala em inglês? Koala. Koala em inglês é koala, Miguel. Só mudou uma letra, né? Você, koala ou ká. Koala. Eu gosto mais do canguru. Você gosta bebendo canguru? Bom, amigo canguru. Eu gosto mais do 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 canguru.